Agradeço esse amor, esse carinho, essa paixão Do fundo do meu coração, eu vou me declarar Eu também amo vocês, e o nosso amor é pra valer Ninguém precisa entender, o que não tem como explicar Quando estou aqui no palco, sempre dou tudo de mim E essa troca de energia é legal demais Eu perto de vocês, vocês perto de mim É mais do que prazer, não há dinheiro que pague Nem nada que apague um sorriso de um cor Vamos galera, sacudir, a gente faz a festa e vocês que dão um show Nosso fã clube grita aí, hey, hey, ninguém segura essa troca de amor Vamos galera, sacudir, a gente faz a festa e vocês que dão um show Nosso fã clube grita aí, hey, hey, ninguém segura essa troca de amor Olá meus amores, sejam todos muito bem-vindos, está no ar mais um Rodrigo Show E como eu havia prometido na semana passada, que essa semana eu voltaria com o número musical Então, por enquanto ainda estou com um ângulo só Mas olha, daqui a pouco eu volto com dois ângulos, duas câmeras dançando Porque eu acho que fica mais legal, tá bom? Gente, hoje eu estou sem minha ficha, mas é por uma boa causa Então quando eu fico assim sem a ficha, eu não sei nem o que falar Mas é que hoje não é com ficha não Hoje eu tenho aqui, ó, meu celular Que eu vou responder as perguntas pra vocês Que vocês me mandaram lá no Instagram Primeira vez que eu vou fazer um bate-bola com o Instagram Eu só fazia bate-bola antes com o Facebook, né? Agora, olha, minha caixa de perguntas que eu retornei no Instagram Então ela está cheia de perguntas e eu vou respondê-las pra vocês Ok? Então roda a nossa vinheta porque o Rodrigo Show está no ar Os pensamentos de uma criança que sonhava em ser famoso Mas ele vai além das expectativas Pois talento sem prática é morto E o Rodrigo respirava vida em sua arte É isso aí, meus amores Bom, vamos ao que interessa Eu sempre começo o programa comentando sobre uma live Essa semana eu não assisti nenhuma live assim que me interessou Eu sei que Joelma está pra fazer outra Inclusive não, desculpa Falei que nenhuma me interessou No domingo passado, no domingo do dia das mães, né? O Roberto Carlos fez uma live maravilhosa Mais uma, né? Cantando Ele cantou as curvas da estrada de Santos que eu amo Se você pretende saber quem eu sou Eu posso lhe dizer Entre no meu carro Na estrada de Santos Eu amo essa música, gente Ele cantou Bom, mas vamos ao que interessa Porque quando tem bate-bola Eu não posso me alongar na abertura, gente E eu recebi muitas perguntas Na minha caixa do Instagram Que eu liberei Eu fiquei Dei um castigo pro povo Que ficava me zoando Aí eu tirei a caixa de perguntas Fiquei quase um mês fora Mas agora eu voltei E vou responder aqui no programa as perguntas, tá bom? A primeira pergunta aqui Ah, não dá pra ler o nome das pessoas Dá pra ver Mas muito pequenininho Eu tô sem meu óculos hoje Então eu só vou ler as perguntas Que está mais garrafais aqui, tá bom? Prefere se casar ou somente namoro mesmo? O beijo? Ah, eu não sei Acho que morar junto já é casar também, né? E são eternos namorados Olha, eu vou tentar responder bem rápido Como é no Instagram Que só tem 15 segundos pra responder, tá bom? Você acha que a religião leva as pessoas pro céu? Eu acho que bons atos Levam as pessoas para o céu Não adianta você ter uma religião E falar mal da vida dos outros Fazer fofoca Fazer intriga Ter preconceito Ser preconceituoso, racista, homofóbico De nada adianta a sua religião Entende? Porque a própria Bíblia diz Que na mesma medida que você julga Você é julgado Então é só tomar cuidado com os atos mesmo Acho que os bons atos é que levam pro céu Tá bom? Quem você acha que deveria substituir a Mara No triturando do SBT? O meu amor Se tem uma coisa que Mara Maravilha é É insubstituível Qualquer programa que a Mara tá Que a Mara sai Perde a sua essência Perde sua graça Perde sua audiência Perde o seu encanto Você tá perguntando Pra uma pessoa que ama a Mara Maravilha Então eu jamais vou dizer Fulana pode substituir a Mara Maravilha Porque pra mim a Mara É insubstituível Tá bom? Beijo Você aprendeu alguma coisa Com o seu antigo personagem Que ainda pratica? Com o meu antigo personagem? Hum... As pessoas falam O meu antigo personagem Fica parecendo que agora Eu sou um outro personagem Não, agora sou eu mesmo, né? Mas eu acho que eu aprendi A lidar com o público, né? Porque afinal eu tinha que começar De alguma maneira Começar de alguma forma E eu acho que o meu antigo trabalho Me ajudou muito nisso Assim, a saber A aprender a encarar o público, né? Quero um CD com capa Contra capa bafo Olha, resposta, viu Rodrigo? Então, ô Rodrigo Bellini Você que me mandou essa pergunta, né? Que você tá me enchendo o saco Faz uma semana por causa desse CD Eu não sou um cantor Eu gosto muito de música Eu gosto muito de cantar Eu gosto muito de ouvir música Eu tenho um ouvido musical Que eu consigo reconhecer notas Tons E sei quando alguém tá cantando Fora do tom Fora da nota Enfim Mas eu não sei se eu gravaria um álbum Talvez um dia Eu faça, assim, um trabalho Musical Alguma coisa musical Mas não faz parte dos meus planos futuros Agora, os próximos Não é uma coisa que eu desejo muito fazer Mas quem sabe um dia Se eu tiver vontade Se me cair, assim, no meu gosto Uma música muito bacana Que eu sinta vontade de gravar Eu gravo Até porque hoje em dia Tem muitos recursos Tecnológicos Que possibilita que qualquer pessoa cante Qualquer pessoa que não é cantor Pode cantar hoje em dia, né? Então Pode ser que eu faça um diazinho Um beijo pra você, tá? Meu querido Está preparado para as reações Dos odiadores Em relação ao seu filme? Ô, meu amor Eu não faço nada Pra quem me odeia Eu não faço filme Eu não faço programa Pra quem me odeia Se me odeia O problema é deles A opinião deles Não me interessa Se vai agradar a eles Se não vai O que eles pensam O que eles vão falar Não é da minha conta Se me odeiam Entende? Então Eu não faço pra quem me odeia Eu faço pra quem gosta Pra quem curte Pra quem me acompanha Olha Eu recebo muita mensagem De carinho, sabe? Às vezes assim Durante a semana As pessoas falam Olha O seu programa pra mim É uma companhia Eu almoço assistindo O seu programa Eu tomo café Eu vou pro trabalho Assistindo o seu programa Nessa quarentena Você tem sido Minha companhia Estou maratonando O seu canal Então É esse tipo de coisa Que eu canalizo É pra esse tipo de gente Que eu tô fazendo filme Agora Pra quem me odeia O problema é de quem Me odeia Não tô fazendo filme Pra eles E não me interessa Nem um pouco A reação deles Como você me perguntou Aqui, tá bom? Você acredita Que vai fazer sucesso Algum dia? Olha Eu acho Que o sucesso Ele é uma constante Ele não é Do dia pra noite Porque existe Muita diferença Entre Eu já falei isso No programa Existe diferença Entre fama E sucesso A fama passa O sucesso Permanece É claro Que ninguém Vai me ajudar A fazer fama Sucesso Um dia Se eu tiver Que chegar Eu vou chegar Por mérito Por merecimento Por garra Por força Você pode até achar Que eu vou chegar Porque eu tive dinheiro Porque eu tive papai rico Que me bancou Porque Ou por sorte Ou por qualquer outra coisa Mas não Eu cheguei Pela minha insistência Eu insisto tanto Como diz aquele ditado Né? Água mole Pedra dura Tanto bate Até que fura Né? Mas hoje em dia É muito difícil Você Alguém que pega O link do teu canal E divulga Olha Se inscreva no canal Do Rodrigo Ninguém faz isso Ou alguém que te chame Pra fazer um comercial Alguma coisa Ou fazer uma propaganda Pra você Do seu canal Ninguém Ninguém Olha As pessoas que eu peço Me dá uma entrevista Pro canal Não dá uma entrevista Pro canal Eu acho que eu só faria Esse sucesso Que você tá me perguntando Se eu conseguisse entrevistar Grandes nomes Se eu conseguisse De fato Que alguma TV Me notasse Ou falassem de mim Em qualquer momento Ou Se alguém Se todas as pessoas Se mobilizassem A divulgar o canal Que todo mundo se inscrevesse Porque o canal Sendo grande Tendo muitos inscritos É óbvio Que vai vir Um monte de gente Querer dar entrevista Assim como Dar uma entrevista Pro Matheus Massafera Que eu gosto muito Do canal dele Pro Hugo Gloss Enfim Tantos outros aí Que são enormes Que são grandes Nesse mundo Que conseguem entrevista Até com o Papa Se eles quiserem Por quê? Porque são canais grandes De alguma maneira Eles chegaram lá De alguma maneira Eles fizeram Esse sucesso acontecer Ou com a ajuda De alguém Ou sozinhos também Como eu luto Muito sozinho Então Eu acredito sim Talvez seja um pouco Mais difícil Chegar com as próprias pernas Chegar sem uma ajuda De ninguém Mas eu acho que chega sim E eu acredito no sucesso Eu só vou deixar De acreditar No sucesso E na ascensão Do meu trabalho O dia que o meu coração Parar de bater Cante alguma música Da Cláudia Leite Da Cláudia Leite Eu gosto muito Da Cláudia Leite Principalmente Daquele DVD dela De Copacabana Tem muita música boa ali Eu conheço Imensidão do céu Pássaro que sou Mergulharei de vez Uma vez ou três Duzentos por hora Ou algo mais Na velocidade De encontrar você Te merecer Aí tem uma outra Que eu gosto Porque eu só vivo Pensando em você E é sem querer Você não sai Da minha cabeça Mais Eu só vivo Acordado A sonhar Tem outra que eu gosto Noite à toa Sentimento de querer Bem como é bom Gostar de alguém Nem sempre a vida Atrás de volta O que o tempo Separou do coração Vontade de recomeçar Sem medo Sem medo Abrir a porta E caminhar Na direção Dessa verdade Que bom que seu amor Me escolheu Que bom que seu sorriso Trouxe a força Me deu coragem E o bastante Pra dizer Antes de ter uma relação De amizade Você já era fã Do trabalho do Hugo e Thiago? Olha, acho que não deu nem tempo Porque eu já comecei assim Com eles Eu conheci eles uma vez Numa feira agropecuária Que eu fui E assim Me apaixonei Pela simpatia dos meninos Eles tinham Acabar de começar a carreira Eles tinham Acho que seis meses de carreira E gostei deles Num grau tão absurdo E depois fui em outro show Em outro show Quando eu vi Eu já estava no meio E de todas essas encontros Eu guardava assim Recorte de jornal Coisas Cartazes Dos shows Que eles faziam Fotos Enfim Aí eu fiz um álbum Dessas fotos Todas Dos encontros E um dia eu levei pra eles Eu disse Olha Assina aqui pra mim Porque são fotos De todos os shows Todas as coisas Que eu já fui de vocês E o Tiago Adorou o álbum Nossa Você tem coisa aqui Que nem eu tenho Que recordação maravilhosa Levou meu álbum embora Pediu E eu dei pra ele O álbum Porque enfim Um querido Sempre foi tão generoso Comigo Eu não poderia negar Esse pedido dele Né E E eu sempre tive Essa relação De muito carinho De muito respeito Com eles Independente Do tempo Ou seja Se Então eu sempre tive Uma ótima relação Com eles Muito aberta Muito Enfim Gosto muito Dos dois Sempre fui fã Deles Desde o início E sou fã Até hoje Tá bom Você programa Seu dia Antes de começá-lo Ou só vai Sem pensar No que tem Pra fazer Olha Como eu sou Muito caseiro Eu não Por exemplo Eu não Não tenho Muito saído Principalmente Nesse momento Mas quando Eu tenho Muitas atividades Pra fazer Principalmente Num único dia Aí sim Eu programo Primeiro eu vou lá Depois eu vou lá Hoje eu faço isso Faço aquilo Mas às vezes Eu programo sim Mas geralmente O meu dia É em casa Fazendo as coisas Em casa Atualizando as redes sociais Em casa Assistindo TV Que eu amo Tomando café Eu tomo café O dia inteiro Enfim Então a minha rotina É essa Tá bom Na época de animador Você já apresentou Para filhos de famosos? Filhos de famosos? Ah Não lembro Eu fiz muito show Eu fiz mais de Acho que Sem brincadeira Mais de mil shows Assim Em Treze anos Que eu fiz O imitador Olha Eu fiz show Em festa de criança De aniversário Muitas Muitas E muitas Muitas Sem 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 número Assim Não sei quantos Aniversários Eu fiz Fiz show de Natal Fiz show em shopping Fiz show em supermercado Eu fiz show em Lojas Eu fiz show em Olha No que você imagina Uma vez uma loja De imóveis Me contratou Eu fiz show No meio da loja Foi muito legal Então onde o povo Me chamava Eu ia Entendeu? Eu fiz muitos shows Mas eu fiz muito show Então Eu fiz um show Muito show Para filho de rico Sim Gente que tem grana Sim Fiz show em apartamento Fiz show em casa Fiz show em Olha Onde você imaginar Eu fiz show Eu só não fiz show Assim Em cabaré Né? Em cabaré Eu nunca fiz show Mas até em boates Depois que Obviamente Depois eu Encerrei com o público Infantil E fiz o Eu fui fazer show A noite Para o público Gay Fiz show em muitas Boates Então eu não sei Nem quantos shows Eu fiz na vida Eu tenho foto De quase todos Um dia eu vou contar Mais ou menos Para ter uma noção De uma média De quantos shows Eu fiz Mas eu acredito Que se aproxima De mil Pelo menos E Mas eu fiz muito Agora para filho de famoso Se fiz Eu não lembro Assim Não sei De que nível de fama Você está falando Também Mas eu devo ter feito Assim para algum filho De sei lá De cantor Ou de empresário Ou de Né? Devo ter feito Assim Porque pode ser até Que o filho do cantor Do artista Do famoso Me assistiu na escola Dele E eu não sei Que aquela criança É filha de um famoso Então Pode ter ocorrido Sim com certeza Tá bom? Beijo para você Acho que foi Israel Que fez essa pergunta Para mim Qual o doce Que você mais gosta E que você menos gosta? Olha eu gosto Tanto de doce Eu adoro doce Sabia? O que eu mais gosto É paçoquinha Adoro paçoquinha Gente Quem não gosta de paçoquinha Eu amo paçoquinha E Um doce Que eu não gosto Eu acho que o arroz doce Eu acho horrível Arroz doce Quem é que inventou Essa merda De arroz doce Não suporto Gente Ai Me dá uma coisa Só de imaginar Arroz doce Nunca gostei Sempre tive Horror de arroz doce Acho horrível Horrível Arroz é salgado Arroz tem que ser salgado Vai fazer arroz doce Aff Que horror Não gosto de arroz doce Qual o seu sonho de consumo No momento Que você quer comprar E qual marca do produto Meu Deus Agora você me pegou Porque eu tenho Quando eu quero Eu compro Eu compro Tudo que eu quero Eu compro Não é uma coisa assim Que eu sonho Ah por exemplo Eu gostaria de ter Uma bolsa da Hermes Eu sei que é um exagero Ela custa uma média De cinquenta mil reais É muito caro Para uma bolsa É É uma loucura É uma loucura É uma tolice É uma tolice Comprar uma bolsa tão cara Mas essa eu ainda não pude Mas quem sabe Um dia Fazer igual a Chanel né Guarda, guarda, guarda Dinheiro a vida toda Aí compra a Chanel Aí o que o povo fala na internet A Chanel dele é falsa Gente eu guardei dinheiro Uma vida Para comprar uma Chanel O povo disse que é falsa A minha Chanel Posso com isso Qual a coisa que faz você Mais grato Pela sua vida A coisa que me faz mais Eu acho que é ter Todas as pessoas Que eu amo bem Vivas Com saúde E mesmo não estando perto De algumas Eu sei que elas estão bem Isso me faz Ser muito grato Pela vida Porque o resto Meu amor A gente corre atrás A gente não tem que Se preocupar Se vai ter Se não vai ter Se vai poder A gente corre atrás Agora Eu li uma frase Outro dia Muito bonita O Natal A ceia Começa a perder o sentido Quando falta alguém na mesa Isso é muito triste E agora A gente aí Com mais de 15 mil mortos Pela Covid-19 Eu fico pensando Como é que foi O dia das mães Dessas pessoas Tanto da mãe Que perdeu o filho Quanto do filho Que perdeu a mãe Como é que vai ser O Natal Dessas pessoas Então Isso me faz ser grato Pela vida Ter todas as pessoas Que eu amo Vivas, bem E com saúde Perto ou longe de mim Qual o seu ensaio Fotográfico favorito? Olha, eu sou exibido Viu? Embora eu não seja bonito Eu gosto de tirar foto Que beleza eu não tenho Isso eu tenho noção Porque eu tenho espelho Eu vejo as pessoas bonitas Eu digo Nossa senhora Que beleza Outro dia eu estava vendo Quem foi que eu vi Que eu digo Essa pessoa pode fazer A cara que for Que fica bonito, né? Eu não sou bonito Eu sou desprovido mesmo Da beleza Eu sei disso Imagina Eu tenho espelho Mas eu sou exibido Eu gosto de me produzir Eu gosto de tirar foto Eu gosto de fazer caras e bocas Eu fico olhando as revistas da Vogue Eu fico copiando as poses As caras A Playboy também A Playboy me dá muita ideia Eu tenho muitas revistas Playboy Que eu fico olhando Pra fazer aquela cara Mas O meu ensaio preferido Não tenho assim Porque todos os que eu faço Eu acho tão legal Acho que fica bonito E eu sempre então Eu posso te responder O próximo, né? Qual que eu mais gosto? O próximo O próximo que eu for fazer É sempre o que eu mais gosto Porque todos os que eu fiz Eu gosto, tá bom? Se você pudesse escolher Se você pudesse escolher Uma personalidade brasileira Para entrevistar Quem seria? Ush Aí você me pega Você me aperta Sem me abraçar Porque Eu gosto de muita gente Eu já falei da vontade Que eu tenho de entrevistar Adriane Galisteu Gosto muito Mas eu gosto muito Da Galisteu Eu tenho muita vontade De entrevistar o Gilberto Barros O Leão Eu adoro E Quem mais? Tem mais, gente? Suzana Alves Que eu adoro Suzana Alves A nossa eterna Tiazinha Eu acho que Ah, tem muitas outras Que eu gostaria de entrevistar Mas é isso Eu acho que Eu gosto de entrevistar Independente do Do grau de fama E de popularidade Das pessoas Eu tô aqui pra Conhecer história Perguntar E Realmente saber Conhecer a história Das pessoas, né? Já realizou todos os seus sonhos? Conta algum Ah, todos, né? Acho que todos Todos seria muita pretensão Mas Boa parte deles As artistas Que eu queria conhecer De perto Eu conheci Eu queria entrevistar A Joel Eu me entrevistei Eu queria poder Sabe? Tantas outras coisas Que eu fiz Que eu gostaria de ir Na televisão Fui Acho que eu realizei Sim Acho que o único sonho Que eu ainda não realizei É poder trabalhar Na TV Realmente Mas esse De repente Vem com o tempo, né? Rô, na sua concepção Um alto número De extremes Ou de visualizações É sempre sinônimo De sucesso? Eu acho que Ter grandes números Significa É sinônimo de fama Não de sucesso Porque eu vejo Muita gente Que tem Grandes números De seguidores Inscritos Curtidas Visualizações Que não são pessoas De sucesso Na vida São pessoas depressivas Pessoas que Estão sempre Dividindo Sua dor Seus dramas Na internet Ou na mídia Que cometem Muitas besteiras Que falam Muita bobagem E eu não considero Essas pessoas Pessoas de sucesso O sucesso Eu tenho uma outra Visão do sucesso O sucesso Que vocês Geralmente Se referem Aqui pra mim É a fama Não o sucesso Tá bom? Como seria A sua casa Perfeita A minha A minha Que eu moro A que eu vivo Eu sou feliz Com aquilo que eu tenho Eu sou feliz Com a vida Que me deu Que a vida Que Deus me deu Eu nunca desejo Mais que aquilo Que eu mereço Não Eu sou uma pessoa Extremamente grata Pela vida Por tudo que eu tenho Pelas pessoas Que me cercam É Sempre digo pra Deus Olha Dá uma ajuda aí Melhora Quero melhorar Quero ser melhor Né? Mas eu nunca peço nada Nunca peço Eu acho que eu nem tenho Direito de pedir nada Porque Realmente Eu sou muito grato E muito satisfeito Com tudo que eu tenho Essa coisa que as pessoas tem Ai, olha a casa dela Ai, o sonho da minha vida É ter uma casa Não Não tenho isso não Eu sou muito aqui, ó Eu olho pra mim Olha Que benção Olha tudo que eu tenho Olha tudo que eu conquistei Olha tudo que Deus Me proporcionou Que eu pudesse ter Então, meu amor O que tá da porta pra fora Da minha casa É Pertence aos outros Tá bom? Gente, é isso Olha Respondi todas as perguntas Que me mandaram No 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 Instagram Adorei Muito obrigado Um beijo pra toda a galera Que me segue no Instagram Que eu já fiz muito bate-bola Com as perguntas do Facebook E gosto muito Vou De novo soltar Qualquer dia O bate-bola Para o Facebook Mas adorei Adorei Dividir um pouquinho Das minhas experiências Das minhas histórias Com a galera Que me segue No Instagram Que me mandaram Essas perguntas Aqui na caixa de perguntas Lá Faça uma pergunta pra mim Depois que esse programa Ira ao ar Eu prometo que respondo Lá também No Instagram De repente De uma forma diferente De um jeito diferente Dando obviamente A mesma resposta Mas só pra ter Esse respaldo Também Na caixa de perguntas Pra não deixar as pessoas No vácuo É isso aí meus amores Gostaram do nosso programa De hoje Olha eu amei 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 Responder as perguntas Do Instagram Vou voltar com a caixa Pra responder aqui Que eu gostei da ideia Viu Sempre respondo do Face Mas hoje respondi Resolvi Responder as do Instagram Olha na semana que vem Eu volto com mais um Rodrigo Show Não sei o que eu vou fazer Porque eu tô sem pauta Tá difícil meu Deus Quando é que vai acabar Isso logo hein Essa quarentena Essa pandemia Tô sem cinegrafista Tô sem pauta Eu preciso trabalhar O povo quer ver novidade Deus Eu não posso ficar só aqui dentro Trancado Fazendo nada Mas olha Eu vou inventar qualquer coisa Aqui na semana que vem E vocês assistam Tá bom Não me abandonem Porque eu não vou abandonar vocês Nesse período de quarentena E de pandemia E olha A mensagem que eu quero deixar Pra vocês hoje É muito simples A vida Ela não dá presente Ela distribui merecimentos Então Para de ficar achando Porque o outro tem Eu não tenho Por que ele tem Eu não tenho Não fique se questionando Se você não tem Se você não conseguiu Porque você não mereceu Você não fez por merecer Ou você não correu atrás Suficiente Que precisa correr Para conseguir as coisas Ou de repente Você ficou cuidando demais Da vida do outro E esqueceu de cuidar da sua Porque não fica aí parado Esperando cair do céu Meu amor Porque do céu Não cai nada A não ser chuva E cocô de passarinho Tá bom Eu espero vocês aqui Na semana que vem Com mais um Rodrigo Show Um beijo E até lá Tchau Aplausos Aplausos